Ele que citou o Inter, ele que citou o Inter, ele que citou o Inter, sobre o Mano Menezes, é que tá falando muito, fala muito, fala muito, fala muito. Sobre o Mano Menezes, né, fui recorrer a Paulo Pires hoje dos números, né, e descobri que o Mano Menezes em oito jogos tem duas vitórias sob o comando do Corinthians. Mas essa letra que o Mano Menezes deu, ela é bem feita, para o presidente Alessandro Barcelos, que morreu abraçado com essa nhaca, com essa incompetência durante oito meses. Ah, o Mano fez um grande trabalho, o Mano é colorado, o Mano, isso, o Mano faltou com respeito com a instituição internacional, e foi o único técnico que teve a capacidade de, numa entrevista coletiva, dizer que era um alento, um alento jogar fora do estádio Beira Rio, jogar distante do seu torcedor. Então, o alento que o torcedor colorado tem é nunca mais ver Mano Menezes treinando o Internacional. E essa corneta que o Lucas tá falando, ela não é pra mim, ela não é pro Lucas, ela não é pro torcedor colorado. E o Lucas, eu acho que tá corretíssimo quando ele chega e diz que ela é direcionada pro Alessandro Barcelos, um presidente que pegou e entregou a chave do vestiário pra um futebol medíocre. O futebol do Mano Menezes, em 2023, era medíocre. De um jogador, os jogadores acadelados, jogadores que jogavam por uma bola, um futebol covarde, um futebol covarde. E tu quer vir dar letra em coletiva, tendo duas vitórias, tendo um aproveitamento pífio dentro do Corinthians, Mano Menezes. Faz o seguinte, faz o seguinte, fica por São Paulo e nunca mais volta. Porque aqui, e aqui no Rio Grande do Sul, é legal pra ti é o seguinte, quando é teu amiguinho, funciona. Daí tu responde WhatsApp, tu conversa com todo mundo. Quando começa a te criticar, aí tu começa a questionar as pessoas ou chamar de canalha. Então assim, Mano Menezes, fica no Corinthians e não volta mais pro Internacional, não volta mais pro Rio Grande do Sul. Muito bem, Paulinho.